Cinco jantares emagrecedores para você que é diabético e também, claro, para você que quer emagrecer com saúde. Seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou o Patrick Rocha, eu sou o fundador da Dr. Rocha, uma empresa de educação e saúde voltada para a saúde do diabético, para quem é obeso também, para quem tem pressão alta ou resistência à insulina, para quem quer ter mais saúde ou para quem cuida de quem é diabético. Seja muito bem-vindo ao meu canal, esse que é um dos maiores portais de educação e saúde pela internet do país. Subscreva aqui no canal, ative o sininho, eu faço lives aqui, eu tenho vídeos com conteúdo de extremo valor e o meu lema é, vamos espalhar saúde juntos. Então compartilhe esse vídeo aqui nas redes sociais, nos grupos do WhatsApp da sua família, para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo, que é o que eu costumo dizer, eu gosto de trabalhar com níveis de evidência científica. O que é isso, Rocha? O que são níveis de evidência científica? São estudos que possam dar suporte a tudo que eu falo aqui dentro da alimentação inteligente, dentro das dicas que eu dou, da suplementação, atividade física e muito mais. Quem é que quer aprender aqui então sobre essas dicas de jantares emagrecedores para diabético? Fica comigo então, hein? Lembrando que eu sou fundador também do projeto, eu criei na verdade o programa online Diabetes Controlada, eu também criei uma linha de suplementação natural para devolver saúde à vitalidade de quem é diabético e também sou autor do livro Best Seller Diabetes Controlada, que surgiu do programa online. Já ajudaram aí dezenas de milhares de pessoas pelo Brasil afora, também pelo mundo afora, a ter muito mais saúde, a ter muito, a controlar a diabetes naturalmente, diminuir os níveis de lipose, reduzir a medicação aí junto com o seu médico. Seja bem-vindo ao meu canal, você está no lugar certo, tá bom? Se você quer aprender mais sobre essas doenças da resistência à insulina, diabetes tipo 2, pressão alta, obesidade, sobrepeso, é isso, tá? Então, pega aquele caderno, pega aí aquele caderninho que eu pedi para você comprar, lembra? Se você está aqui pela primeira vez, os meus conteúdos são de um extremo valor. Então, pega um caderno para anotar aqui as dicas que eu deixo para você, para você aprender mais, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro jantar que eu quero compartilhar com você é, basicamente, uma salada com alguma carne que você goste, tá? Então, vamos lá, vamos pegar um exemplo aqui. Se você está em um restaurante, você está em casa e você realmente não quer sair da linha, você não quer comer arroz à noite, você não quer comer carboidrato à noite, você não quer comer pão, nem à noite, nem de dia. Você não quer sabotar a sua alimentação, você não vai comer uma massa de pizza. Mas você pode muito bem pedir ali um bife suculento, um filé mignon com aquela capa de gordura, um pedaço generoso de pecanha e pedir uma saladinha com folhas, tomate, brócolis, couve-flor, pedacinhos de azeitona, pedacinhos de palmito, né? Você pode regar aquilo ali com azeite, você já tem aí o jantar sensacional. Você tem, ó, proteínas de alto valor biológico, olha só que bacana, né? Que você tem proteína, você pode pedir aí, inclusive, já já eu vou falar de outros, mas você pode colocar aí uns pedacinhos de ovos também na salada, que aí vai ficar perfeito. Você tem carboidratos saudáveis, que são as folhas, tomate, brócolis, couve-flor, e você tem a proteína junto com a gordura natural dela. Então, esse aqui é um exemplo prático, podendo ser a salada com a carne, pode ser uma bisteca suína, se você gosta, tá? Se você é ovo lácteo vegetariano, pode ser só os ovos para a salada, né? Se você pode ser uma sardinha também, pode ser um peixe, pode ser um filé aí de peixe, né? No lugar, você vai variando as carnes de acordo com o seu gosto e a salada você pode variar também com várias opções, né? Com palmito, com azeitona, com pedacinhos de abacate dentro, né? Um outro exemplo de jantar muito gostoso que você pode fazer. Então, só com essas combinações já dá várias formas, né? Vários tipos de carne com a salada. É uma forma muito prática de você colocar aí um jantar bem prático. Outro seria de sopas. Um outro exemplo. Você pode fazer sopa, mas, por favor, você não deve colocar numa sopa. Farinha de trigo para engrossar a sopa, de jeito nenhum, tem muito açúcar ali. E nem, você também não vai colocar na sopa macarrão, né? Nem batata, tá? Então, tira isso. Agora, o resto, se você puder fazer aí um caldo de mocotó, perfeito. Uma mão de vaca, né? Uma costelada, como você diz lá para o lado do sudeste. Mão de vaca aqui no nordeste, que se fala. Perfeito, sem problemas. Agora, só toma cuidado com batata, com inhame, com a mandioca, para você que é diabético. Não estou proibindo você de comer isso, não. Mas, se o seu objetivo é perder peso, ou mesmo controlar diabetes, tome cuidado com os carboidratos. Então, fique com aquela carne, aquele caldinho gostoso. Você pode colocar um pouco de queijo. Você pode colocar tomate, cebola. Temperar aí o seu gosto. Você tem aí um caldo de carne. Pode ser caldo de frango, sim. Pode ser caldo de peixe. Pode ser sopa de peixe, sopa de carne. E são opções aí muito saborosas, que você pode estar usando no seu dia a dia, tá? E uma outra opção aí, bem prática para a noite também, que você pode estar usando, é um omelete. Você vai pegar aí dois ovos caipiras, e aí você vai pegar o que você quiser para rechear esse omelete, que você gostar mais. Pode ser pedacinhos de bacon, carne do almoço, o resto da carne, o resto do frango. Você pode fazer aquilo ali recheado. Fica muito gostoso. Extremamente saudável. Traz nutrição, traz ansiedade. Você vai querer comer só no outro dia. Talvez até mais tarde. Talvez até só no almoço. Então, um omelete aí, com brócolis, com um pouco de flor, com carne, com queijo. Show de bola. Com um pedacinho de bacon. Você pode comer sem medo. Essa é outra opção gostosa para você que quer emagrecer, para você que quer controlar a diabetes, que quer as duas coisas. Afinal, 95% aí de quem é diabético, também tem problemas de obesidade ou sobrepeso. Ou seja, à medida que você controla a diabetes, à medida que se reduz a resistência à insulina, tirando esses alimentos que te inflamam o corpo, você também emagrece. Vem tudo junto. Os benefícios, eles vêm todos juntos. Anotou então? Falei de caldo de mocotó, falei de sopas com carne, sopa de peixe, falei da saladinha com grelhado que você tiver do seu gosto. Falei do omelete. Olha o tanto de opção aí. Saudável, prático, barato, para você que é diabético, sem medo. Deixa eu deixar uma dica final aqui nesse vídeo. Nunca coma carboidrato à noite. Nunca. Evite. Seja um pãozinho, seja uma pizza, seja até uma mandioca, que é um carboidrato mais seguro. Seja aí macarrão, nem pensar. Arroz, toma muito cuidado. Inhame, macaxeira ou mandioca. Evite à noite, batata, nem pensar batata inglesa. Batata doce também, não faz sentido colocar um excesso de carboidrato à noite. À noite você tem que apostar nas proteínas, nas carnes, nos ovos, tá? E você tem que apostar também nas saladas, que são os carboidratos fibrosos, podendo variar essas saladas. E dentro disso aí você pode fazer uma variação incrível de comidas práticas, saudáveis, caldos, sopas nesse período de frio aí. Como eu estou fazendo esse vídeo pelo sudeste afora. Você pode aí, sem culpa, sem medo, se alimentar muito bem, fugindo desses carboidratos. Essa é uma dica essencial. Espero que você tenha gostado do vídeo. Eu quero que você coloque aqui abaixo qual desses alimentos, dessas opções aqui de jantar, que você gosta mais, que você tem usado no seu dia a dia. Coloca aqui o que eu quero saber. Se você quiser conhecer melhor o meu programa online Diabetes Controlado, é só clicar aqui abaixo e falar com o meu suporte. Ele vai te atender no WhatsApp. E tem também minha linha de suplementação natural, tá bom? Vamos espalhar saúde juntos. Esse é meu lema e só te peço mais uma coisa. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo aqui com os seus grupos aí de WhatsApp, tá bom? Um forte abraço. Te vejo no próximo vídeo. Gratidão pela sua audiência. Te desejo saúde plena. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.